Eu acho que é ali do outro lado Vamos comprar os Doritos do Renan Gabriel Onde ele já vai Não é aqui Não é aqui, tá procurando Tá procurando os Doritos dele Eu achei, achei, é aqui Achamos, mano, a seção de Doritos Tem o azul a gente vai levar O vermelho a gente vai levar O amarelo a gente vai levar Só tem três sabores, Renan, não tem o verde Não, mas tem o preto O preto? É Ó, galerinha, a gente tá achando aqui o azul Não sei que sabor que é, mas a gente vai experimentar Esse aqui é o comum que a gente sempre compra E o Renan Gabriel achou esse amarelo aqui Só o Doritos Só o Doritos Aqui, Renan, tem de outra marca Ó o verde aqui, ó A gente poderia levar, sabe o que? Pode ser de outra marca Porque é o mesmo, só que é outro sabor Ó o preto aqui, ó Ó Não é Doritos, mas O nosso pano é Doritos Hã? Você quer levar só Doritos? É Então a gente vai ter que fazer o seguinte Ir em outro mercado Ver se a gente encontra outros sabores Então levou um de cada? É Então beleza, então Um de cada só porra Oi? Um de cada só porra Então bom, passar no caixa, tá? Ali, 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 ali Bom dia Bom dia Só Quanto? Cinco Caralhinha do canal Renan Gabriel Já compramos os nossos Doritos Doritos Só que esses aqui, ó Não são Doritos É outra marca Como a gente não achou os outros sabores Renan, a gente tinha ido no mercado e tinha, né? Lá no mercado tinha o verde e o preto Hoje a gente foi lá, como vocês viram Acabou de ver aí no vídeo Não tinha esses dois Então a gente comprou de outra marca Então nós temos o Doritos azul Esse aqui é a mesma coisa Só que é tortuga crocante e queijo natio Nátio Esse aqui que é o black Lemão Esse aqui que é o amarelo Original E esse aqui que é o original Que nós sempre comemos E hoje a gente vai experimentar também Junto com vocês Beleza? Ó Eu vou fazer a hort Sim Vermelho por aqui Depois o verde Depois o preto Depois o daqui E o último delícia O azul Que é o delírio Que é o delírio Que é o delírio Só lembrando que nós estamos gravando hoje Na nossa casa nova Só que a gente não vai Está em construção Está em construção A gente não vai mostrar ainda Vai ter dois quartos É, não Isso aí é futuramente A gente vai mostrar Nossa mesa rústica Mostrando a reação do Renan Gabriel E do Vinicius Experimentando todos esses snacks Olha aqui Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis sabores Para vocês E eu vou escolher o meu O Vinicius vai escolher o dele O Renan Gabriel vai escolher o dele Então já deixa seu like Se inscreve no canal E Renan Gabriel escolhe o primeiro Pode escolher qualquer um Ah o básico mesmo Então tá bom Experimenta Experimenta Abri Quero só ver Já comeu desse Deixa eu experimentar Ah eu quero experimentar também Né mano Ó Hum Ei Isso é bom Esse aqui é o que eu mais gosto Eu nunca experimentei esses daqui Hum Gostei Só que Não é o meu favorito ainda Aqui eu vou escolher um dos seis aí É Pra ver qual que é o meu favorito Beleza Vamos pro próximo Vamos pro próximo Agora o Vinicius vai escolher um Vai lá Vinicius Abre um aí Tá escuro aqui dentro Não tá Aham Mas não abriu todas as janelas Mas tá bom Tá ótimo Vai abrindo Vinicius Não Esse Eu quero experimentar também E vou falar se é bom Se é gostoso Eu nunca comi desse aqui Muito bom Hein Desse aqui eu nunca comi Vinicius Mais Gostei não Não Eu não gostei Vocês gostaram Hum Não Esse aqui é mais gostoso Esse aqui é mais picante Não Não gostei não Desse black aí Tem pimenta Verdade Hum Vou mostrar aqui galerinha É muito picante Ó Hum Não fala Mas tem muita pimenta Vem pimenta Aqui ó Aqui ó A gente vai colocar Olha lá Pimenta Pimenta preta Pimenta preta Hum Muita pimentada Não sei que gosto Pelo sabor eu não gostei Não é tu que gosta de pimenta? Eu gosto Mas eu não gostei do sabor Agora escolhe Vai Ah eu quero isso aqui ó Crocante Deve ter pimenta também Isso aí tá Uhum Esse aí deve ter pimenta É vermelho Eu saí um pouco da ordem aqui Mas É Depois a gente vai experimentar tudo Vamos deixar eles aqui Eu já me fiz É Caraca Mas deixa eu abrir Pronto Esse é gostoso No final Cada um vai escolher o seu favorito Mano Ah Vou dar uma clareada aqui Mano Não é pimentado Não É duro Eu achei que era pimentado É duro Hum Ah eu posso ter muito pimentado Não Não Tem sabor nenhum isso aqui Deixa eu mostrar Não 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 tem sabor nenhum galerinha Nada Tem sabor nenhum isso aqui Só é duro Não gostei E não vou comer mais Porque é muito ruim Eu prefiro o preto Muito ruim Não gostei não Vai né Escolhe outro Não gostei Muito ruim Esse verde tem cara de ser bom É de limão É de limão? Aham Então vai ser aço Quer ver? Deixa eu experimentar É meio ruim Não é bom Não é bom Gostou? Tem bastante gosto de limão Hum Ótimo Maravilhoso mano Foi melhor Eu gosto de limão Eu gosto de limão Esse eu gostei Foi o melhor A cor dele Meio esverdeado Meio esverdeado Foi o melhor Hum Eu gostei muito desse aqui Cara Olha só Olha o desenho do limão Tá vendo? É Hum Gostei e muito Desse aí Olha aqui Agora vai ver o que eu faço O azul O azul Então bora Experimentar o azul Já deixa seu like Vai só colocar um like Do vermelho Se inscreve no canal Vai só colocar um like Do vermelho E ó Tem bastante vídeo de pipa Aqui no canal O pessoal gosta muito aí Dos nossos vídeos de pipa Já vai lá Nos vídeos e acompanha Mano Parece o dia de novo Hoje nós vamos gravar vídeo de pipa A tarde Mano Eu tenho uma surpresa É muito bom mesmo Muito demais Eu como Hum É bem de bom Acho Que eu já tenho O meu favorito Pode ser que eu escolha ele Mas eu acho Olha a linha da unhada Agora tem esse Eu acho que eu já tenho o meu favorito Deixa eu ver Mas eu não tenho Não Eu gosto muito desse Mas Como eu nunca experimentei o azul Me surpreendeu De verdade De verdade Gostei muito do sabor Vocês gostaram? Agora o original Não Quem gostou do azul? De verdade É um dos meus favoritos Vamos ver Pode ser que sim Pode ser que não Hum Gostaram? Não Eu não experimentei o amarelo ainda Mas O azul está sendo o meu favorito Está sendo o meu favorito Hum Não tem gosto de nada Nada? Olha Vamos ver Hum Não tem gosto de nada mesmo Saborzinho Não tem gosto de nada mesmo Saborzinho Não tem gosto de nada mesmo Saborzinho Tenho certeza Quem está assistindo esse vídeo Vai ficar com água na boca Vai ficar com água na boca Muito top Agora o azul é top Vamos colocar todos aqui E vamos escolher qual é o melhor Já experimentamos todos, mano E eu vou Eu vou votar primeiro Porque o Renan vai desempatar Se der empate Eu vou votar primeiro no azul, mano É o meu favorito Ganhou O mais saboroso Por mais que eu já Eu só tinha comido desse E voto no azul O preto O preto Foi o que eu menos gostei Por causa da pimenta O ministro gostou Pimenta não O sabor dele O ministro ganhou É porque eu gostei do vermelho Do preto e do verde Não Tem que escolher só um Eu voto no azul O ministro votou no preto E você, Renan Gabriel? No preto Caraca Foi o que eu menos gostei, mano Foi o que eu menos gostei De verdade Galerinha Esse foi o vídeo Experimentando todos os Doritos Mas é tudo doritos mesmo Eu gostei do azul Quem venceu foi o preto Deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu Falou